O Natal pela manhã, ouvem-se os sinos tocar, há uma grande alegria, o que voar para todos Um bom Natal para todos, um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós, desta manhã de Natal Há em todos os países, muitos milhões de meninos felizes, para todos um bom Natal, para todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós